Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer com vocês o review dessa bota sensacional Depois da vinheta, vem comigo Essa bota de couro legítimo é uma bota que tem um design bonito Ela é parecida, vocês podem notar aí, parecida com aquela da Caterpillar, né? Mas não é Caterpillar, é uma outra marca que depois a gente vai mostrar ali na caixa E é uma bota de couro legítimo Ela tem um solado costurado, que vai manter ela mais presa e com maior resistência à hidrólise Então ela não vai se descolar com facilidade Uma coisa interessante dela, ela tem uma proteção na parte da frente, na ponta dos pés E na parte traseira também, porém não é resistente a grandes impactos E sim pequenos impactos e riscos bem moderados, riscos resistentes na vida urbana Numa cidade, enfim, numa atividade urbana que não requer tanta proteção assim E ela também tem toda a parte interna dela costurada, acolchoada E isso dá mais conforto, né? Você pode notar aí E ela é muito bonita, ela tem os passadores, porém eu faria uma modificação naquele passador que fica ali perto do tornozelo Porque ele está de passar o cadarço e na realidade se fosse só de encaixar seria mais ideal, mais rápido Então essa é uma mudança que eu faria nessa bota Ela tem um solado tratorado, vocês podem notar aí De evitar escorregões em pisos escorregadios e enlamassados E oleosos até, por que não? Tá? Então, mas ela não tem palmilha antiperfurante E não tem aquela proteção, uma biqueira de composite que a gente fala E essa bota não é uma bota de segurança Ela não possui o CA Então ela não pode ser utilizada em indústrias e empresas Porque ela não pode ser chamada de um IPI Um equipamento de proteção individual Porém, eu acredito que ela deva resistir a boa parte dos riscos existentes em uma cidade Ou numa caminhada e numa mata Enfim, eu acredito que ela deva ser muito confortável Eu vou utilizar aí nesses dias E assim que eu tiver uma posição Depois de um mês, dois meses de uso Eu faço um outro vídeo falando disso Ok? Espero que vocês tenham gostado Eu fiz aí um unboxing rapidinho Mostrando quando eu recebi, né? Esse recebido E depois eu coloco ali embaixo na descrição Qual é a marca Como faz pra comprar Eu comprei isso, se eu não me engano Pelo... aqueles links que vem no Facebook E depois a gente comenta aí com vocês Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado desse unboxing E se você não é inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Comente aí E compartilhe em sua rede social Ok? E fique seguro Até o próximo vídeo Se inscreva, ative o sininho E inscreva! E... 11.16 article E... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.